Qual o período mais adequado para a gente plantar sem irrigação? A nossa agrofloresta produzir 15 vezes mais na área. O ponto é o período. Então, cada região, cada localidade tem um período mais adequado. Tem um período mais adequado. Por quê? Porque você não vai ter irrigação, mas você precisa de água. E essa água tem que vir de alguma forma para o seu sistema. E como é que as plantas, como é que a caatinga, como é que o cerrado sobrevive sem chuva? Como é que o cerrado sobrevive sem irrigação? É justamente a chuva. Justamente a chuva. Então, a gente precisa absorver a chuva para poder a gente ter condições de produzir orgânicos. Implantar na agrofloresta produzindo orgânicos 15 vezes mais na área. Então, sem a chuva é mais difícil fazer isso. Então, no caso, por exemplo, nós temos os alunos nossos aí que aplicou o método da actua de abundância e plantou em agosto, sem chuva nenhuma, e ainda colheu horta. Mas por quê? Por conta da característica da região dele. Da característica da região dele. Não é em todo local que você vai conseguir fazer isso que o seu Rodolfo fez. Por quê? Porque ele fez o diagnóstico, entendeu a área dele e viu a possibilidade de plantar mesmo na seca. Então, não é em todo lugar. Por isso que é importante a gente fazer o diagnóstico para a gente poder entender a realidade da área. Então, por exemplo, aqui atrás nós temos a agrofloresta. Aqui nós temos aqui uma outra área que nós estamos começando, um novo projeto. Aqui, se eu for plantar sem irrigação na seca, é mais difícil. É mais difícil. É possível? É possível. Mas requer técnicas e estratégias específicas para isso. E para você que quer buscar um sistema com foco comercial, a demanda de manejo, a demanda para você estruturar um sistema para que ele possa produzir sem irrigação na seca, é muito alta. E o risco também é alto. Então, se você vai produzir com foco comercial, você pode fazer isso. Mas o desgaste é um pouco maior. Então, você precisa ter estratégias assertivas para que você possa manter as condições a longo prazo para que a irrigação do sistema possa se manter. E aí